Quando pedi pra voltar Se o desejo da volta Do peito a dor da saudade Te denunciou Pra que desfazer dos teus sonhos Se sofres por mim? Pra que sufocar este amor Teus anseios, enfim? Se tudo que desejas É viver essa paixão Sofres como um louco Maldratando o coração Assim a vida passa E nos corpos a ilusão Dribla a saudade Ao som de um violão Pra que se deixar enganar Se o que queres é ficar Pra sempre ao meu lado Amar não faz mal a ninguém Não deixa este caso amor Mal acabado Quando pedi pra voltar Você disse não Tentou sufocar na garganta O grito do sim Porém nos teus olhos eu vi O desejo da volta Do peito a dor da saudade Te denunciou Pra que desfazer dos teus sonhos Se sofres por mim? Pra que sufocar esse amor Teus anseios, enfim? Se tudo que desejas É viver essa paixão Sofres como um louco Maldratando o coração Assim a vida passa E nos corpos a ilusão Dribla a saudade Ao som de um violão Pra que se deixar enganar Se o que queres é ficar Pra sempre ao meu lado Amar não faz mal a ninguém Não deixa este caso amor Mal acabado Mal acabado Mal acabado Pra que se deixar enganar Se o que queres é ficar Pra sempre ao meu lado Amar não faz mal a ninguém Não deixa este caso amor Mal acabado Mal acabado Mal acabado Amar A cada dia Não deixe este caso, amor, mal acabado